Os déjà-vus em sonhos têm a ver com outras vidas passadas? Sim, diria que sim. Essas lembranças de experiências passadas também vêm para nos motivar a viver a vida presente. É evidente que nós não devemos viver sobre o nosso passado, nós temos que viver o nosso presente. Porém, eles são, vamos dizer assim, autorizados para que a gente possa colher pequenos fragmentos e a gente possa aplicar dentro da nossa vida atual. Esses déjà-vus ou essas lembranças do passado, esses pequenos detalhes que a gente consegue captar, eles são importantes para que a gente possa trazer a nossa vivência atual, experiências que nós já passamos e que não necessitemos, não como um atalho, mas que nós não necessitemos passar porque a gente consegue entender certas condições do nosso passado. O importante é nós lembrarmos, apreciarmos, mas não viver naquela condição. E o desdobramento durante o sono ou o desdobramento durante um trabalho mediúnico, ele é importante, ele é importante que nos dá, muitas vezes, caminhos e decisões a qual nós precisamos tomar. E também, de uma certa forma, a gente consegue, através desses déjà-vus, consegue também até matar a saudade de uma condição que nos é muito cara. Você diz no sentido até de, vamos supor, de um local onde nós existíamos, por exemplo, no plano espiritual. Às vezes, antes de reencarnar, a gente poderia estar ali confortável, seguro, numa colônia, né? E aí reencarna. E aí a condição terrena ainda é bem, assim, penosa, né? De desafios. Esses desdobramentos servem para que a gente mate a saudade? A gente consegue voltar para essas colônias e matar um pouquinho da saudade, ter um novo ânimo ao despertar? Sim, mas o que garante que nós viemos de um lugar mais feliz do que a Terra? Sim, sim. Talvez é um dombral, né? Talvez nós saímos de uma região muito difícil, passamos um certo tempo nos preparando e já reencarnamos. Então, a lembrança da nossa vida espiritual, ela é importante, mas não é o principal. O principal é aquilo que nós estamos fazendo nesse exato momento. Para isso, nós reencarnamos. Perfeito, perfeito. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.